Olá pessoal, cá estamos nós, sexta-feira, eu acabei de treinar e como vocês estão vendo, foi um treino daqueles fantásticos. Hoje eu tive dois treinos, não é sempre que eu faço dois treinos, depende da época do meu, eu ciclo meus treinos, então depende da época do ciclo dos meus treinos, eu faço dois treinos, às vezes até mais do que dois treinos, às vezes eu faço dois treinos ou três treinos, mais de 20 minutos, enfim, pentacéries eu vario muito. Ontem nós tivemos uma gravação fantástica, Jason Diga e Leandro Twin, e um cara novo que eu não conhecia, mas o Gabriel, um cara fantástico, também nós vamos, nós fizemos uma gravação sobre proteína, muito bom, todo mundo muito conhecimento, vocês vão adorar, tá? Assim que sair o link eu passo para vocês. Não esqueça galera, Creapower, acabei de tomar minha Creapower, é fantástica, creatina melhor após o treino, isso indica todos os estudos, mas funciona a qualquer momento. Um amigo meu me chamou e falou assim, por que você está falando tanto da Creapower? E eu falei, olha, eu vou falar para você por que eu falo tanto da Creapower. Todo dia, sem exceção, tem alguém que me chama inbox para falar de algum problema que eles tiveram com a creatina que eles compraram. Creatina importada, supostamente a melhor que tem, mas que aparentemente era falsa. Creatina nacional, supostamente de um ótimo laboratório que deu um monte de problema. Creatina de outro laboratório que tinha coisa dentro. Por que que eu falo da Creapower? A Creapower é um produto que eu uso, que eu desenvolvi a fórmula para mim, como vocês sabem. Eu uso porque eu vi diferença. E hoje, hoje, eu tenho o prazer de dizer que nós temos milhares de pessoas. Posso dizer isso hoje. Desde que nós lançamos a Creapower, usando a Creapower. É um produto incrível. E por que que eu falo tanto dela? Porque creatina monohidratada é o que é usado nos estudos. Se você conseguir uma boa farmácia de manipulação para lhe vender essa creatina, nada de errado com isso. Mas essa aqui, eu garanto o laudo, eu garanto a origem, eu garanto a fórmula e eu garanto como é feito. É só isso que eu vou dizer. E lembre-se, você não precisa de nada disso. A água não tinha creatina, tá? Agora, eu uso para turbinar as minhas coisas. Mas você tem que focar primeiro na alimentação. Depois no resto. Beleza? Fica aí a resposta. Um cara que eu conheço há algum tempo, me chamou em boxe, uns dias atrás. Só hoje eu estou podendo falar sobre a pergunta dele. Brock Rogers, lá do Sul. Um cara fantástico. Ele teve um problema, um bico de papagaio, ficou fora do treinamento por um tempo. Ganhou gordura, perdeu massa, né? Voltou. Se desesperou com a quantidade de gordura que ele tinha. Queria cortar gordura a qualquer custo. Foi atrás de perder gordura. E adivinha o que aconteceu? Perdeu a massa muscular que ele ainda tinha. E... Ficou com a gordura. E ele me perguntou o que eu acho. Vou falar para vocês o que eu faria. Minha opinião sobre esse assunto, ela é clara, objetiva e direta. Sem enrolação. Nada que eu faça é com enrolação. Então, vamos direto ao assunto. Não tem blá, 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 nem mimimi. Na minha opinião, se você quer perder gordura, foque em ganhar massa muscular. Ah, mestre! Mas isso não vai ficar feio. Não. Quando você foca em ganhar massa muscular, o seu foco é outro. Eu não estou dizendo que a sua caloria tem que subir. Não. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o seu treinamento e a sua postura tem que ser uma postura alimentar e de treino positiva e anabólica. Muita gente fala, ah, eu vou perder gordura. E eles se tornam catabólicos. Catabolismo protege gordura e come o seu músculo. Eu fui bem grotesco na definição do assunto. Mas é isso que acontece. Se você foca em perder gordura, você está tirando o olho daquilo que você tem que mais fazer quando você está tentando perder gordura, que é aumentar a sua massa muscular. Você tem que se tornar cada vez mais atlético. Cada vez mais funcional. E cada vez menos gordura. Para fazer isso, você precisa focar em massa muscular, em positividade calórica, em anabolismo constante, não em catabolismo. É a minha opinião pessoal. Se você se torna catabólico, como a maioria das pessoas fazem, você vai estar protegendo a sua gordura e queimando o seu músculo. Quer manter uma caloria abaixo do nível para perder, que você precisa para manter seu peso? Tudo bem. Faça isso com calma. Mas foque em um treinamento sério. Numa dieta proteica. Minha opinião pessoal, eu não sou nutricionista e médico. Vai procurar na tua área, yada, 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 blá, 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 só estou recomendando que eu faria isso para você. Bom, pronto. Se não, sabe o que acontece? Nossa! O Richard, meu nutricionista, lalá, 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 lalá. Então, para esse pessoal aí, não vou falar mais nada. Mas enfim, foque em ganhar massa muscular. Mantenha uma dieta saudável, balanceada, com carga proteica, um treinamento positivo, anabólico, descanse, faça isso consistentemente, com persistência e disciplina. E com consistência, você vai perder a gordura e vai ganhar massa muscular e vai ficar top. Minha opinião pessoal, tem estudos aqui, leia o curso do post, dá uma olhada no que a gente tem por aí. É assim que eu faria se eu fosse você. Beleza, galera? Estou com fome. Crap power! É o que eu faria se eu fosse você. Não deixe de comer por causa disso. E logicamente, nem vou dizer nada. É não? Galera, we'll be right back. Don't go away. We're here. We're here. So para quem? Just for you. Peace!